Às vezes eu acho que esse gato, ele sabe que eu vou fazer vídeo e ele vem aparecer, né? Olha só, porque, é sério, eu sentar nessa cadeira, ele vem pra cá ou ele sobe na mesa? Tá, galera? A gente não precisa ser humilde aqui, a gente não precisa fingir humildade. Tá começando o quadro mais relevante pro colecionador brasileiro hoje em dia, né? É aqui que questões muito importantes são debatidas ali pro futuro do colecionismo. Vou começar com uma pergunta do Júnior Almeida. A coisa tá tão feia que eu tô pensando em trabalhar pro dono da banca em troca de quadrinhos. Vocês sabem que quando eu tava lá na faculdade, eu sou professor de matemática, então eu dava aula particular, né? Num cursinho do amigo meu. E todo o valor dos primeiros meses de trabalho, eu trocava por quadrinhos. Assim que eu saía do curso, eu ia na Jambô, aqui em Porto Alegre, e eu comprava SimCity, comprava Death Note. Foi muito legal, porque imagina que eu tava entrando na vida adulta, né? Ganhando meu próprio dinheiro, e aí eu podia, tipo, manter um pouco daquela vida que eu tinha antes da vida adulta comigo. Mas assim, Júnior, se tu vai trabalhar pro dono da banca e só vai receber quadrinho em troca, eu acho que não pode ser uma atividade que, tipo, te impede de estudar, por exemplo. Então, meio que não... Tu tem que continuar evoluindo, sabe? Porque meio que tu precisa pagar conta, então... Eu acho que não tem problema tu dar uma força pra ele de vez em quando. Mas pensa que tu precisa de alguma coisa fora gibis. Deve ser legal trabalhar na banca, né? Tipo, tu poder dar ideia pro leitor. Um sonho que eu tenho, que acho que é um sonho que nunca vai acontecer, mas é abrir uma comic shop, sabe? Tipo, uma loja física mesmo, e a galera frequentar, ia ser bem bacana. Gustavo Queiroz, Vini, das obras derivadas do Watchmen, como Relógio do Judo Final e Antes do Watchmen, você recomendaria alguma coisa que realmente vale a pena, Gustavo, para a tua vida e tenta ler Relógio do Judo Final? Cara, é muito legal. Principalmente porque, assim, não é só, tipo, ah, vamos continuar o Watchmen gratuitamente só pra ter mais história. É meio que um contraponto ao Watchmen, sabe? É legal tu ter a própria DC discutindo se o Alan Moore tava certo ou não de trazer todo aquele pessimismo ali pro mundo mais colorido. Antes do Watchmen, aí eu já entendo tu não ler. Porque eu parei pra ler algumas minisséries pra fazer um vídeo aqui pro canal esses dias e, nossa, cara, é muito ruim. Eu acho que dali só o Osimandias, o Dr. Manhattan e talvez os Minutemen. Ali são as histórias que mais meio que adicionaram realmente a esse universo. Luiz Felipe Moura. Como ser colecionador de quadrinhos e não ser taxado de nerd safado? Luiz, depende da galera com quem tu tá andando. No futebol, né, quando, antes da pandemia, eu encontrava com meus amigos, a gente jogava bastante. E sempre que o assunto lá, né, do pós-jogo ia pra cinema, eu era uma autoridade. Tipo, a galera respeitava o meu conhecimento. Eles perguntavam, né, como é que é nos quadrinhos, né, é assim mesmo e tudo. E ao mesmo tempo tem aquela história que eu contei aqui há uns vídeos atrás, né, que eu fiquei solteiro, fui pro Tinder e quando a mina viu meu Instagram, ela riu da minha cara. Mas eu vou te dar uma ideia, olha só, quando tu for sair com teus amigos, leva-se a HQ e bora ela em cima da mesa, né. Em algum momento eu ia perguntar ao Luiz, o que tu tá lendo? Aí tu, é, então, essa é uma HQ sobre holocausto contada do ponto de vista de um sobrevivente. Eu não sei se essa história só faz sentido na minha cabeça, mas seria bem legal se acontecesse, né, gente. Não? Luiz Gustavo. A última grande fase, dá pra dizer assim, do personagem, tá num encadernado, que vocês estão vendo aí na tela, com uma... eu não consegui encontrar o subtítulo dele. Ele é só, tipo, o Cavaleiro da Lua número 1 e é a partir daqui que surge aquela ideia do Mr. Moon Knight, né, que é quando ele veste uma gravata e vai pra cima dos bandidos. É muito divertido e, tipo, mega dinâmico. Fora isso, tem também a fase do Jeff Lemire, que são três encadernados e é bem legal, né, começa com o Cavaleiro da Lua preso no hospício. E tem essa outra fase aqui, que ela é mais polêmica, que é quando o Cavaleiro da Lua, ele ganha as personalidades do Wolverine, do Capitão América e do Homem-Aranha. Eu acho bem legal que é uma trama mega urbana, que envolve a cabeça do Ultron, a SHIELD. Eu acho que vale muito a pena, mas por conta da série de TV, com certeza, a Panini vai trazer mais Cavaleiro da Lua pro Brasil. Inclusive, na Espanha, nesse momento, tem duas HQs em pré-venda, que é o Cavaleiro da Lua da fase do David Finch, que saiu aqui em Marvel Action, no Brasil, e uma espécie de biblioteca histórica ali do personagem, que traz meio que as primeiras aparições dele ali, quando ele ganhou uma revista mensal. Lembrando que isso não é exatamente uma confirmação, né, porque pode sair na Espanha e não sair no Brasil. Diego Daidrich, um top 10 de quadrinhos que não podem faltar pra alguém que esteja começando nessa vida. Ah, ô Diego, é uma pergunta meio grande, então vou recomendar que tu assista a um vídeo que a gente fez aqui no canal, que é os clássicos da Marvel, eu fiz com meus amigos do Café Cartoon. A gente fez também um Como Começar a Ler DC, né, então eu vou deixar o card aqui em cima. E, sério, são vídeos bem completos, assim, tá, mas deixa eu responder com quatro recomendações. Dois quadrinhos de banca e dois quadrinhos de livraria. Demolidor, A Queda de Murdoch, cara, é o meu quadrinho favorito da Marvel. Acho que de um clássico mais recente da DC. Pra mim, o Batman Cavaleiro Branco ocupa esse lugar, que é um gibi divertidíssimo, assim, e que brinca ali com os clichês do personagem. Na banca tu pode encontrar, por exemplo, Homem-Aranha História de Vida, o do Jameson, que é bem divertido, e aquele Batman Impostor, que, sei lá, eu acho que é legal pra quem tá querendo entrar ali no mundo dos quadrinhos. HQZ dela. Cara, porque é caro, basicamente. Meio que era uma iniciativa que eu me empolguei, porque é o Jared Way, e ele tem alguns quadrinhos bem legais. Só que a minha ideia era acompanhar tudo. Meio que, tipo, acompanhar Shade e a Garota Mutável, tinha Mother Panic, tinha Patrulha do Destino. Só que o formato que a Panini publicou no Brasil era tudo em capa dura, formato de livraria mesmo. Então, acho que se a editora tivesse publicado em capa cartão, eu poderia acompanhar mais edições. Então, acabei comprando só o volume 1, acho, da Patrulha do Destino, e aí eu vi que ia ser um investimento muito alto, e aí eu não comprei. E eu entendo a Panini porque era um produto muito de nicho, né, cara? Era uma subvertigo com personagens que ninguém, pouca gente eu conhecia, assim. Então, eles resolveram lançar num formato mais grumetizado, pra também o quadrinho ter uma sobrevida, né, na livraria. Mas aí meio que não deu, sabe? Porque acho que a graça era acompanhar tudo. Renan Passini. Qual a melhor fase? Vingadores do Rickman ou do Bendis? Eu sou fã das duas fases. Eu sou apaixonado pela fase do Bendis, né, foi a fase mais popular de todas e meio que marcou muito, assim, a minha entrada pra conhecer mais quadrinhos da equipe. Mas o que o Rickman fez foi inacreditável. Cara, pensa comigo. Ele conseguiu fazer um crossover Marvel vs DC na linha regular. Ele trouxe também uma segunda guerra civil, né, com o Homem de Ferro brigando com o Capitão América e, tipo, com um motivo muito crível e eles caindo na porrada. Então é isso. Tá acabando mais um serviço de atendimento ao Lombadeiro. E tá um calor absurdo aqui em Porto Alegre. Vocês não têm ideia. Lembra de comentar aqui embaixo o que tu acha da... Como fazer pra gente não ser taxado de nerd. Não que a gente tenha que... Ah, a gente tem que se importar com a opinião das outras pessoas. Mas, eu digo, como fazer elas enxergarem valor nos quadrinhos, sabe? E entenderem que pode ser uma coisa legal. E ainda, tu trabalharia pro dono da banca em troca de gibis? Lembra de deixar teu comentário aqui embaixo, tá? Tchau. Tchau.